atenção se tinha gente entrando na igreja, saindo, se tinha gente conversando, se tinha barulho, eu não prestava atenção em nada, eu estava totalmente absorto na oração e ali naquele momento nada mais me importava, só Nossa Senhora e a presença dela, eu estava rezando o terço muito profundamente, mas muito com o coração e nem percebi que o Ricardo estava tirando fotos da igreja, Marcos de Paula também e o Ricardo tirou algumas fotos, na primeira que ele tirou não saiu nada, na segunda também que ele tirou, na primeira não saiu nada, na segunda, quando ele mirou o celular para mim, ele falou para mim depois, quando a gente saiu da igreja, que ele mirou o celular em mim assim para tirar a segunda foto, viu uma luz, um clarão em mim, ele pensou, nossa um sinal, tirou a foto e a luz saiu no sinal, foi assim, questão de segundos, mas ele conseguiu fotografar e a terceira não saiu nada, nem a quarta também. E aí quando a gente saiu da igreja, ele veio mostrar para mim as fotos que tinha tirado e me perguntar se era um sinal. Na hora eu fiquei todo arrepiado e eu senti que era um grande sinal de Nossa Senhora. E essa semana a minha querida Rafaela Bompiani me mandou a análise desse sinal que eu vou mostrar para vocês aqui agora, a análise dela e a explicação também de Nossa Senhora sobre este sinal maravilhoso, considero maravilhoso porque foi uma luz tão forte, mas tão forte que apareceu, que inclusive assim a própria senhora Rafaela ficou admirada com a intensidade dessa luz, da força dessa luz. Então vamos lá? Análise enviada pela Senhora Rafaela Bompiani, formada em fotografia e com mais de 30 anos de experiência no ramo fotográfico. Análise da foto do vidente Marcos Tadeu na Basílica Antiga de Aparecida enquanto rezava o Terço. Foto 1. Imagem original. Nota-se um sinal de luz muito forte e intenso, bem em cima do vidente. A intensidade da luz lhe cobre a cabeça e uma parte do corpo, que é esta foto aqui que vocês estão vendo. Eu estou sentado aqui no banco da igreja, rezando o Terço. Nessa época eu já estava com a minha perna machucada, estava até com um curativo ainda na perna, que a ferida ainda estava aberta, né? Já fazia um ano, né? E eu estava rezando ali o Terço muito profundamente e o Ricardo tirou as fotos. Na primeira, como eu falei, não saiu nada, não saiu nada. Na segunda ele viu esse clarão, tirou a foto e registrou. E na terceira, também não saiu nada, né? Então aqui está o clarão de luz, bem em cima, né? De mim aqui. Foto número 2. Agora é a prova da verdade. Se fosse apenas uma luz natural, artificial, se fosse uma montagem também de computador, quando a Rafaela colocasse aqui, né? No infravermelho, iria ser descoberto que era uma montagem ou que era simplesmente uma luz natural qualquer. Foto 2. Análise no infravermelho. A imagem chegou a queimar, pois a intensidade do calor dessa luz é muito forte e dá a impressão que ela queima toda a parte superior do corpo do vidente, que é esta foto aqui, ó. A intensidade da luz aqui no infravermelho, né? Foi tão forte, tão forte que chegou a queimar a foto, olha. Aqui queimou e aqui embaixo também queimou um pouco. Então, ou seja, se fosse uma montagem de computador, se fosse, né, uma luz natural ou artificial presente na igreja, artificial é luz de lâmpada. Natural, se fosse a claridade, né, do sol do dia que estivesse entrando ali na igreja e que desse, digamos assim, esse efeito, na hora em que ela colocasse aqui no infravermelho, iria descobrir que não era uma luz sobrenatural quente, né, porque sairia tudo escuro, né? Luz feita em computador de montagem é uma luz fria, não tem calor. No infravermelho não iria aparecer. E se fosse uma luz natural do sol, do dia ou de lâmpadas de igreja, né, também não iria sair aqui, porque não teria temperatura, né? Então no infravermelho não sairia nada, né? Foto número 3. Para testar se esse sinal de luz não tivesse temperatura, foram eliminadas todas as luzes que estão acima do vidente e ao mesmo tempo foram adicionados muitos tons de luz nas partes mais escuras da imagem. O resultado é que o sinal de luz permanece muito denso. O corpo inteiro do vidente Marcos está envolvido com uma luz intensíssima de calor ardente, comprovando que esta é a chama de amor que sai da oração do Santo Rosário, feito com o coração ardente do vidente, fazendo desaparecer por completo o corpo dele dentro desta ardentíssima chama de amor. Então nessa foto aqui, o que a nossa querida Rafaela Bompiani fez? Ela adicionou aqui, ó, luzes artificiais dos aparelhos dela lá de análise, tá? Então ela aumentou a luminosidade aqui, olha, na parte de baixo, né? Para ver se esse acréscimo que ela fez aqui iria apagar, iria ofuscar a luz aqui que estava em mim. E o resultado foi que nem adicionando mais luz, luminosidade na foto, adicionando artificialmente nos aparelhos dela, nem assim a luminosidade intensa que ela acrescentou aqui, ó, conseguiu ofuscar, né, esta luz que apareceu aqui em cima de mim. Tá vendo? Ela permaneceu aqui, ó, fortíssima, luminosíssima. E agora vem a mensagem de Nossa Senhora sobre esse sinal. Nossa Senhora deu essa mensagem quarta-feira, inclusive na quarta-feira eu estive, né, em Aparecida, quarta não, terça-feira eu estive em Aparecida de novo, né, para pegar mais material e eu fiz questão de ir lá na Basílica Velha, né, para tirar foto no mesmo lugar onde eu estava sentado, né, três anos atrás, para ter a certeza de que não era, né, nenhuma luminosidade artificial de lâmpada da igreja e nem também a luminosidade de fora da igreja, porque bem ali onde eu estou sentado, é, embaixo ali de Nossa Senhora das Dores, no banco bem em frente a ela, ali naquele corredor do lado tem uma porta que dá para fora da igreja, né, então surgiu uma dúvida, né, se não poderia ser, talvez, né, uma luminosidade do dia, uma claridade do dia entrando pela porta da igreja. Bom, eu conheço Aparecida muito bem e eu sei que o sol, ele nasce ali em Aparecida do lado leste, no nascente, que fica atrás da igreja velha, né, ao meio-dia, que foi a hora que saiu esse sinal em mim anos atrás, o sol fica do lado da livraria Santuário e do convento antigo dos Redentoristas, fica ali alinhado com a Torre do Sino, né, às quatro, cinco horas da tarde, quando está entardecendo, o sol já está ali mais do lado do Hotel Recreio, o antigo Hotel Recreio, né, e daquele lado ali se põe. E desse lado aí, que tem essa porta do lado direito da igreja, perto da Capela do Santíssimo, não bate sol, porque o sol dá a volta do outro lado da igreja. E ali do lado da Capela do Santíssimo, não bate sol, tanto que ali, do lado de fora da porta, né, no corredor que tem ali, está cheio de limo verde, porque o sol não bate ali. Ali é úmido, é sombreado, o sol não bate ali. Tem muitas árvores ali também, do lado da igreja, que impedem, né, que o sol incida seus raios ali. Então ali é praticamente impossível ter claridade, mas para tirar claridade de sol, né. Mas para tirar toda dúvida, eu fui lá essa semana, sentei no mesmo banco, comecei a rezar no mesmo lugar, e pedi para o Marcos de Paula bater a foto. Se fosse uma claridade, né, normal do dia, ele batendo a foto, ia sair de novo a luz. Ele tirou várias fotos, e olha só, não saiu absolutamente nada em mim. Nada. Absolutamente nada. Normal, olha só, tirou outra, normal também, né. Tirou outra, olha, normal também, ó, nada, só luminosidade normal mesmo do dia, né, nada. Então, luminosidade do dia não é, e olha que essa filmadora aqui, apaga a luz dela aqui, que ela está refletindo muito na tela do celular, está ficando muito branca, olha, está vendo? Nada, só uma luminosidade normal do dia, nada de especial, né, absolutamente nada. E até eu mandei essa foto para a Renata, e falei para ela, olha, tirei fotos hoje lá, na Basílica Velha, de novo, no mesmo lugar, não saiu essa luz, essa luz intensa, né, tapou ali a minha cabeça, no meu corpo, não saiu nada, só saiu a luminosidade natural do dia mesmo, né, lá fora. Aí, falei, não é isso, né, e aí, então, no dia seguinte, né, Nossa Senhora, também deu essa linda mensagem aqui, olha, Marcos, meu anjo querido, a luz que apareceu em você, rezando o terço, na minha Basílica em Aparecida, é um verdadeiro sinal meu, e você deve dizer isso a todos, você pensou inicialmente, que ela apareceu sobre você, e assim, você a explicou às pessoas, só que essa luz, não apareceu sobre você, e sim, saiu de você, também, não é nenhuma luz natural, presente no lugar, ou que entra na igreja, tanto não é, que eu fui lá essa semana, tirei a foto no mesmo lugar, e não apareceu essa luz, essa luz, é a luz da minha chama de amor, que eu coloquei na sua alma, e que você aumentou, ao longo dos anos, com muitas orações, sacrifícios, obras de amor, e sofrimentos, suportados por amor a mim, essa mística luz, da chama de amor, que existe na sua alma, um dia, se unirá à luz, da minha própria chama de amor, e então, juntas, elas difundirão, o resplendor, do meu poder, no mundo inteiro, e cegarão, Satanás, e os demônios, paralisando, e aniquilando, todos eles, para sempre, será então, o triunfo, do meu coração, imaculado, no universo inteiro, e finalmente, eu reinarei, sobre tudo, e todos, através de você, eu emanarei, a minha mística luz, que se tornará, cada vez, mais forte, quanto maiores, forem as trevas, a envolver, todas as coisas, vá, meu anjo, e meu raio de luz, vá, e ilumine, o mundo inteiro, com a minha, mística, e poderosa luz, banindo, todas as trevas, das vidas, dos meus filhos, aqueles, que estiverem, unidos com você, estarão na luz, e serão, guardados, na minha luz, a paz, está aí, a mensagem, de Nossa Senhora, confirmando, aquilo, né, que há três anos, eu senti, e eu sabia, no meu coração, que essa luz, verdadeiramente, era, um sinal, dela, só, que a mensagem, de Nossa Senhora, surpreendeu, até mesmo, a mim, porque eu também, imaginava, que tinha sido, uma luz, que apareceu, em cima de mim, e Nossa Senhora, disse que não, é uma luz, que saiu, do meu corpo, saiu, de dentro, de mim, e essa luz, é a luz, da sua chama, de amor, que ela colocou, em mim, e que eu aumentei, ao longo dos anos, corações, sacrifícios, obras, de amor, né, e sofrimentos, suportados, por ela, então, mística luz, da chama, de amor, de Nossa Senhora, que como ela disse, no, no tempo, né, quando chegar o tempo, do seu triunfo, essa, mística luz, dentro da minha alma, vai se unir, com a luz, da chama, de amor, dela, e juntas, cegarão o satanás, e os demônios, os aniquilarão, e finalmente, Nossa Senhora, triunfará, né, eu fiquei muito feliz, com esse sinal, porque, foi um sinal, que, também, confirma, não só, né, a verdade, das aparições, é, confirma todas as mensagens, de Nossa Senhora, mas também, é um sinal, que, confirma, que eu estou, né, na graça, de Deus, e de Nossa Senhora, sou um servo, eleito, de Nossa Senhora, de verdade, né, obediente, e estou, na amizade dela, e do Senhor, se assim, não fosse, Nossa Senhora, não iria, dar, um sinal desses, né, em mim, o bom é isso, né, que esse sinal, foi dado, em mim, na minha pessoa, no meu corpo, e ninguém, pode negar, que, não foi dado, em mim, ninguém, pode negar, uma evidência, dessas, né, então, é um sinal, muito bom, né, que confirma, isso, que eu estou, na graça, de Deus, de Nossa Senhora, na amizade, deles, que eu sou, um servo, deles, né, eleito, também, obediente, porque se fosse, desobediente, Nossa Senhora, não daria, esse sinal, né, e confirma, a verdade, das aparições, que eu não minto, porque se mentisse, estaria em pecado, e Nossa Senhora, não daria, esse sinal, numa pessoa, que estivesse, mentindo, em pecado, né, então, um sinal, maravilhoso, eu fiquei, muito feliz, eu me lembro, que na época, quando, esse sinal, foi dado, fiquei, muito feliz, muito contente, e agora, que, o meu anjo, da guarda, né, a Rafaela Bompiani, fez, essa análise, que comprovou, cientificamente, que, este sinal, é verdadeiro, é de Nossa Senhora, e não é, nenhuma luz artificial, nem natural, portanto, não tem, explicação, é, eu estou mais feliz ainda, mais feliz ainda, né, e eu tinha sentido, o desejo, né, de pedir, é, a análise desse sinal, eu, eu ia até falar, para a Renata, se ela não podia pedir, né, para a Rafaela, fazer, mas, não, não tinha pedido, não tinha coragem, de pedir, né, não queria incomodar, e aí, a Renata, sentiu no coração dela, o desejo de, ela mesma pedir, sem eu falar nada, então, realmente, era, vontade, de Nossa Senhora, que essa análise, fosse feita, né, e já são tantas, que foram feitas, de tantos sinais, né, mais do que suficiente, para poder, é, todos, verem que é verdade, que Nossa Senhora, aparece aqui, e, uma outra coisa, também, que eu sinto, quando eu olho, para esse sinal, né, é que esse sinal, confirma, que nós, que obedecemos, as mensagens, de Nossa Senhora, e renunciamos, as coisas mundanas, né, estamos no caminho certo, o caminho da salvação, e aqueles, que não obedecem, as mensagens, que Nossa Senhora, dá aqui, estão no erro, nas trevas, no caminho, da perdição, os que trocam, Nossa Senhora, pelo mundo, estão, estão no erro, estão nas trevas, estão no caminho, da perdição, aqueles, que não obedecem, as mensagens, de Nossa Senhora, seja, as mensagens, gerais, que ela dá, ou mensagens, particulares, que ela possa, ter dado, estão, no erro, estão, e, graças a Deus, eu estou certo, e, os que obedecem, as mensagens, de Nossa Senhora, também, estão, no caminho, certo, o caminho, da salvação, né, e, eu me alegro, muito, Nossa Senhora, até disse, né, essa luz, meu filho, ia ser, até mais forte, mas, eu abrandei, porque, senão, ninguém veria, o resto, do seu corpo, e, ninguém veria, que é você, que está aí, mas, se fosse, para mostrar, essa luz, tal qual, você tem ela, dentro de você, sairia uma luz, tão forte, que te cobriria, inteiro, e, ninguém, nem veria, que era você, que estava aí, é, muito mais forte, que isso, então, é, eu sou muito feliz, e, agradeço, em primeiro lugar, muito a Deus, e a Nossa Senhora, porque, durante, mais de 20 anos, eu rezei, pedindo, para que Nossa Senhora, mandasse uma pessoa, que tivesse formação, conhecimento científico, para analisar, esses sinais, que Nossa Senhora, dá aqui, e dizer, se eles são, ou não são, sinais, se eles eram, ou não eram, verdadeiros, né, porque a minha vida inteira, o que eu mais ouvi, foi isso, as aparições, de Medjugorje, foram estudadas, por cientistas, e foram comprovadas, que eram, verdadeiras, que os videntes, realmente, viam Nossa Senhora, você, não tem, nenhum, cientista, não tem, nenhum, estudo, que prova, que você vê, Nossa Senhora, então, você, é mentira, e Medjugorje, é verdade, a minha vida inteira, eu ouvi, esse, mimimi, a minha vida inteira, eu, é, tomei, esse, desprezo, né, esse, deboche, na minha cara, essas acusações, na minha cara, esses escárnios, né, então, eu rezei, durante muito tempo, muitos anos, para que Nossa Senhora, mandasse uma pessoa, com conhecimento científico, para analisar esses sinais, para dizer, se eram, se não eram sinais, se eram, se era uma coisa artificial, natural, é, o que que era isso aí, e finalmente, né, Nossa Senhora, mandou, é, esses dois anjos, né, a Renata também, que foi também, por causa dela, que eu conheci, a Rafaela, irmã dela, Nossa Senhora, mandou, esses dois anjos, né, para fazer, é, acontecer, esse sonho, essa graça, que eu pedia, há tantos anos, para Nossa Senhora, né, e elas prestaram, um serviço, verdadeiramente, assim, na minha opinião, para mim, de valor, incomparável, incomensurável, para Nossa Senhora, porque, essas análises, mesmo depois, que eu morrer, mesmo depois, que eu me for, né, esses, essas análises, vão ficar aqui, comprovando, cientificamente, que Nossa Senhora, apareceu aqui, que a Sagrada Face dela, é verdadeira, que os sinais, que ela deu aqui, são verdadeiros, e que ela, verdadeiramente, estava aqui, estava, conosco, dando, as suas mensagens, né, e eu sinto, uma gratidão, tão grande, pela Rafaela, e, a Renata, que, ainda que eu passasse, o resto da minha vida, de joelhos, né, agradecendo a elas, não chegaria, e, ainda que eu fosse, o homem mais rico do mundo, e tivesse, todo o ouro e a prata do mundo, para pagar a elas, não chegaria, ainda, né, não seria suficiente, para pagar a elas, o bem, que elas fizeram, a Nossa Senhora, em primeiro lugar, né, as aparições dela aqui, e, em segundo lugar, para mim, porque, isso, era um sonho, que eu tinha, e que eu achava, assim, quase, até já impossível, de realizar, e elas, realizaram, elas fizeram, esse ato, de amor, né, por Nossa Senhora, e por mim, então, a gratidão, que eu sinto, assim, por elas, nossa, é maior, do que eu posso, traduzir em palavras, eu não, não acho, nem palavras, adequadas, para poder dizer, quanto eu sou grato a elas, sou devedor, devedor eterno a elas, pelo bem, que elas me fizeram, né, fizeram a Nossa Senhora, dando, essas análises, prontinhas, só para eu, né, divulgar, e com isso, né, combater, duas coisas, combater, os que negam, as aparições de Nossa Senhora, para mim, e ao mesmo tempo, combater, né, a tibieza, a aridez, a frieza, né, das pessoas, do coração, das pessoas, que às vezes, vão esfriando, no amor, a Nossa Senhora, e esses sinais, vem, ser como que, uma luz, nas trevas, vem ser como que, um farol, um sol, na escuridão, e vem ser, também assim, o chacoalhão, que às vezes, muitos precisam levar, né, para acordar, para a realidade, né, porque diante, da grandeza, desses sinais aqui, por exemplo, desse sinal, ninguém vai poder, ter desculpa, diante de Nossa Senhora, ninguém vai poder dizer, ah, eu não sabia, eu não sabia, que era verdade, eu nunca tive, nenhuma prova, que era verdade, no seu julgamento, Nossa Senhora, vai te dizer, como não, e os sinais, que eu dei, e que foram analisados, pela minha filha, Rafaela, meu filho Marcos, mostrou para todo mundo, como que você disse, que não teve prova nenhuma, teve sim, você viu a verdade, e mesmo assim, me trocou pelo mundo, você me desresou, e preferiu fazer, a sua vontade, depois desses sinais aqui, ninguém, vai poder ter desculpa, diante de Nossa Senhora, você que acabou de ver, essa análise desse sinal aqui, a partir de hoje, não tem mais desculpa nenhuma, para não obedecer Nossa Senhora, você viu a verdade, comprovada, cientificamente aqui, e se agora, não obedecer Nossa Senhora, e a trocar pelo mundo, você já sabe, que, essa, mesma verdade aqui, vai ser um dia, a causa, da sua condenação, porque conhecer a verdade, e negar a verdade, trocar a verdade, pelo mundo, pelas ilusões do mundo, é pecado contra o Espírito Santo, que não terá perdão, nem nessa, nem na outra vida, e quantos e quantos sinais, da verdade, Nossa Senhora, já deu aqui, e que foram analisados, pela nossa querida Rafaela, e que eu já mostrei aqui, para vocês, se nós, continuarmos surdos, a voz de Nossa Senhora, porque o pior surdo, é aquele que não quer ouvir, e o pior cego, é aquele que não quer ver, o pior doente, é aquele que não quer ser curado, se a gente continuar, a insistir, na doença do pecado, surdo a voz, de Nossa Senhora, né, cegos para o amor dela, fechando os nossos olhos, para a verdade, e só olhando, para as coisas mundanas, e querendo as coisas mundanas, se a gente continuar com isso, um dia, esses sinais aqui, se levantarão, contra nós, no tribunal, do Senhor, e eles nos condenarão, a verdade, nos condenará, né, então, não fechemos mais, a porta, para a Nossa Senhora, porque, se a gente fizer isso, com certeza, não haverá mais, chance, para nós, então, não fechemos a porta, para a verdade, não fechemos a porta, para a Nossa Senhora, que aqui, nos mostra, olha, eu estou viva, no meio de vocês, e olha, dei a vocês, nesses tempos, de escuridão, de apostasia, né, de perda da fé, de violência, de ódio a Deus, de ódio, né, a fé, nesses tempos, de, tanta escuridão, né, de tanta, perdição, eu dei a vocês, olha, um filho, no qual eu coloquei, a minha, chama de amor, para, que vocês, olhando para ele, possam ver, a minha luz, ouvindo a ele, possam, ouvir a minha voz, na dele, e olhando, para ele, possam, ver-me, ou seja, sentir-me, viva, no meio de vocês, e me seguirem, pelo caminho, da oração, e da penitência, é isso, que eu sinto, quando eu olho, para esse sinal aqui, né, eu teria mais coisas, para dizer, mas, prefiro guardar, para mim, né, mas, eu olhando, para esse sinal, Nossa Senhora, me diz, tanta coisa, tanta coisa, né, ela, é tão boa, com seus filhos, ela nos ama, tanto, que ela fez, questão, né, de nos dar, esses poderosos, sinais, analisados, cientificamente, comprovados, que são, luzes sobrenaturais, né, para nos, consolar, para nos confortar, nesses tempos difíceis, para, é, reforçar, a nossa fé, reanimar, a nossa fé, para, fortalecer, o nosso amor, aumentar, o nosso amor, e também, nos dar esperança, nos dar a esperança, de que ela, no final, triunfará, né, e ela, né, que, fez, é, sair, de dentro de mim, essa luz, tão forte, que a luz, da chama de amor dela, essa senhora, revestida de luz, revestida de sol, no final, da batalha dela, contra Satanás, o dragão infernal, ela, triunfará, ela, prevalecerá, no final, o demônio, não terá, a última palavra, ela, prevalecerá, e aqueles, que forem, obedientes a ela, com ela, também, triunfarão, e serão, considerados, dignos, né, de, morar, habitar, no novo céu, na nova terra, que ela, trará para nós, com o triunfo, do seu imaculado coração, então, nossa, esse sinal, me diz, tanta coisa, me revela, tanta coisa, me ensina, tanta coisa, né, só que, eu prefiro, guardar para mim, né, para, né, não, não gastar muito, né, e, vejam, colocado aqui, no infravermelho, se fosse uma luz natural, ou montagem, aqui, sairia tudo escuro, e no entanto, a luz, olha, saiu tão forte, mais tão forte, né, que chegou até, a queimar a foto, olha só, tá vendo, sinal verdadeiro, de Nossa Senhora, né, essa luz, nos dá, dá para vocês, né, uma pequena ideia, né, da luz, de Nossa Senhora, nas aparições, e também, da luz, né, que revestirá, o nosso corpo, glorioso, um dia, no céu, você vai brilhar assim, com essa intensidade, lá, no paraíso, né, depois da ressurreição final, quando o seu corpo ressuscitar, e se unir a sua alma, seu corpo vai brilhar assim, com essa claridade, no paraíso, e já antes disso, se a sua alma, for para o céu, lá, sua alma, vai brilhar assim, com essa luz, maravilhosa, que você está vendo, que está saindo aí, da minha alma, do meu espírito, do meu coração, então, essa luz também, é um convite, de Nossa Senhora, para nós, é a mãe, dizendo para nós, seja a luz, aceite, a minha luz, no seu coração, aceite, a luz, de Deus, no seu coração, e na sua alma, viva na luz, seja, seja, um filho, da luz, seja, luz, para os outros, para iluminar, a vida, e o caminho, dos outros, com a minha luz, é isso que Nossa Senhora, diz, com esse lindo sinal, né, que traz, muita, matéria, de meditação, para nós, né, e aqui, a Rafaela, a Renata, mandou um comentário, muito legal, deixa eu ver, se eu acho aqui, onde é que eu coloquei, ah tá, tem que clicar, aqui em cima, vale a pena, ler o comentário, que ela mandou, porque ela ficou também, tão feliz, né, tão contente, que, ela mandou um comentário, super emocionado, e vale até a pena, ler, ela falou o seguinte, Marcos, esta análise, me comove, tanto, eu estava aqui, conversando, com Nossa Senhora, pois eu queria, tanto, que o mundo inteiro, conhecesse, esse sinal, maravilhoso, que conclui, e confirma, de uma vez, por todas, que os sinais divinos, em todas as fotos, precedentes, analisadas, ou não, fazem parte, de um plano divino, de salvação, de toda a humanidade, este sinal, me lembra, aquela foto, que, havia uma explosão, de fogo ardente, saindo do teu coração, enquanto você, fazia a procissão, no santuário, em tantas fotos, Nossa Senhora, já deu, tantos sinais, da sua presença, junto a você, agora, ela nos quer, mostrar, quanto é grande, a sua chama de amor, dentro de você, e quanto esta chama, tem poder, quando você, está rezando o rosário, a foto, está queimada, pelo calor, emanado, deste amor, esta análise, me fez, muito pensar, mais do que as outras, pois este, ensinamento, é também, para nós, peregrinos, a prova, de que, se rezamos o rosário, com muito amor, como ela, nos ensinou, ontem, na aparição, temos um poder, fortíssimo, de afastar o mal, e trazer o amor, de Deus, no mundo, obrigada, milhões de vezes, obrigada Marcos, pelo amor, carinho, paciência, compreensão, e doçura, que você tem, para comigo Marcos, através de você, conheci o amor, de Maria, o amor, de Jesus, aberto, doce, suave, aonde, podemos conversar, sem ter medo, de não ser aceito, nem compreendido, mesmo, se eu não, tivesse visto, essa análise, eu poderia dizer, de todo o coração, que você, é a pessoa, mais amável, compreensiva, mansa, carinhosa, e doce, que eu já conheci, na minha vida, e que eu sonho, poder estar, um dia, ao teu lado, se Deus permitir, no novo céu, e nova terra, glória a Deus, por esse sinal divino, que foi acompanhado, pela lindíssima, explicação, de Nossa Senhora, obrigada Marcos, obrigada Mãezinha, e quando eu digo, que você, é a pessoa, mais amável, compreensiva, mansa, carinhosa, e doce, é porque, cada uma, dessas palavras, são verdadeiras, no meu coração, e de todo o meu coração, eu quero te dizer, obrigada, irmão, e gritar, a altíssima voz, Deus, seja louvado, por ter te, criado. Muito bem, está aí, portanto, esse sinal maravilhoso, dado, por Nossa Senhora, explicado, por Nossa Senhora, analisado, cientificamente, pela Renata, Bompiani, que, é formada, na Universidade de Fotografia, tem mais de 30 anos, de experiência, no ramo fotográfico, e analisou, esse lindo sinal, de Nossa Senhora, depois disso, claro, todo mundo, tem, duas, escolhas, ou você, aceita, essa verdade, com humildade, né, e abre seu coração, a verdade, e recebe, portanto, né, as luzes, e as graças, que advirão disso, ou você, dá uma de soberbo, de prepotente, de orgulhoso, e rejeita, esse sinal, de Nossa Senhora, né, e com isso, perde também, todas as luzes, e todas as, as graças dela, que você poderia receber, né, abrindo seu coração, a fé, nela, nas aparições dela, você é livre, para fazer isso, se quiser, se quiser, dar uma de soberbo, de orgulhoso, de dizer, ah não, eu não acredito nisso, eu não preciso disso, se quiser dar uma de soberbo, de orgulhoso, pode dar, mas o azar, é todo seu, porque você, que vai perder as graças, não sou eu, né, agora, uma coisa, você não pode fazer, que é negar, isso, sem, é, baseado, unicamente, na sua palavra, porque, para a sua palavra, ter valor, como, a da Rafaela Bompiani, primeiro, você teria, que fazer, uma faculdade, de fotografia, você teria, que, trabalhar, 30 anos, seguidos, com fotografia, para ter a mesma, experiência, profissional, que ela, para só depois, você poder, fazer, um, estudo, científico, com critério, científico, metodologia, científica, para poder, você, analisar, esse, sinal, né, e dizer, que não é um sinal, e já, te advirto, te adianto, não vai adiantar, nada, porque, daqui a 30 anos, se você fizer isso, a conclusão, que você vai chegar, é a mesma, que ela chegou, que é a verdade, porque não tem, outra verdade, então, vai ser tempo, e trabalho perdido, quando eu fiz, faculdade, é, tinha uma matéria, que se chamava, metodologia científica, nessa matéria, a gente aprendia, que para a gente, poder, é, formular, uma tese, científica, e essa tese, desenvolver, essa tese, né, científica, e fazer, essa tese, ter, embasamento científico, e ser aceita, né, como, é, um estudo científico, você tinha que seguir, uma metodologia científica, você tinha que, seguir, critérios científicos, você tinha que ser, imparcial, você tinha que, reunir, todos os prós e contras, analisar, as circunstâncias, né, nas quais se dava, o fato científico, que você estava estudando, você tinha, lá, regras, científicas, que você tinha que seguir, para você desenvolver, o seu estudo, e comprovar, que aquilo que você, estava, ali, propondo, como uma verdade, né, era verdade mesmo, e, é, seria aceito, como, um fato, sim, comprovadamente, cientificamente, né, provado, como real, não basta, você dizer assim, ah, isso aqui, não é verdade, mas, espera aí, baseado em que, você está falando isso, você fez um estudo, científico, com metodologia, científica, com critério, científico, é, de modo, imparcial, você também, seguiu, as regras, né, do conhecimento, científico, para você, é, avalizar, isso, isso aí, que você está dizendo, não, eu, é, é a minha opinião, mas a sua opinião, não tem valor científico, é só uma opinião, provas científicas, né, teses científicas, não podem ser baseadas, em opinião pessoal, porque, isso, não é prova científica, né, então, para que, a sua, versão, seja, considerada, pelo menos, por mim, como, verdadeira, você teria, que fazer, tudo que a Rafaela fez, e provar, cientificamente, por A mais B, a sua, versão, do contrário, a sua palavra, vai valer, tanto para mim, como, a de um analfabeto, que, diz, para um médico, saia daqui, você não sabe, operar esse doente, eu, que nunca estudei, é que sei, sua palavra, vai valer a mesma coisa, que um analfabeto, querendo ensinar, o médico, a operar, os outros, ou seja, não vai valer nada, é a palavra, de um soberbo, ignorante, prepotente, e burro, que acha, que sabe mais, do que ela, que estudou, e que, há 30 anos, né, trabalha, só com fotografia, e sabe muito bem, o que é uma montagem, o que é uma luz artificial, uma luz natural, de uma coisa, que não é, né, então, por A mais B, né, as aparições, de Nossa Senhora aqui, estão, cientificamente, mais uma vez, comprovadas, como verdadeiras, e depois disso, você tem as duas opções, que eu falei, ou você é humilde, aceita a verdade, e com isso, você receberá, todas as graças, de Nossa Senhora, por isso, ou você dá uma de soberbo, e diz, não acredito nisso, não quero, acreditar nisso, e perde, todas as graças, que Nossa Senhora, poderia te dar, a decisão, é sua, agora, negar, você não pode, principalmente, se você, não tem o mesmo, conhecimento científico, formação, experiência, que a Rafaela tem, porque senão, você vai fazer, o papel, né, do ignorante, do analfabeto, querendo ensinar, o cirurgião, o médico, a operar, o doente, ou então, dizendo que o médico, não sabe, operar, e quem sabe, é ele, o analfabeto, ignorante, então, se não quiser, passar vergonha, não faz esse papelão, não viu, não paga esse mico, não, porque vai ser, o maior micão, que você vai pagar, que é o pior, ignorante, é o ignorante, soberbo, que acha, que sabe mais, do que quem estudou, que sabe mais, do que o outro, que estudou, anos e anos, e anos, para se formar, ou trabalha, anos e anos, e anos, né, num negócio, num, num, num ramo, né, e chega aquela pessoa, ignorante, né, que acha que sabe tudo, nunca estudou, e acha que sabe tudo, e acha que sabe mais, que os outros que estudou, esse tipo de pessoa, é, é simplesmente assim, sabe, é insuportável, eu não suporto, é uma pessoa assim, é, nojenta, né, chega aquela pessoa, que nunca leu, né, os livros, sobre a vida de Nossa Senhora, Glórias de Maria, livros de Mariologia, aí ela vem querer ensinar, pra gente, que já leu tudo, que tá há anos aqui, ela vem ensinar, pra gente, Mariologia, quem é Nossa Senhora, aí eu fico só ouvindo, assim, sabe, pensando, né, é, tá bom, deixa ele pensar, que eu não sei nada, de Mariologia, e que eu nunca estudei, nada de Mariologia, deixa ele pensar, deixa ele ensinar, o Pai Nosso, pro vigário, né, chega aquela pessoa, que não sabe nada, de vida religiosa, que nunca viveu, num convento, num mosteiro, né, e vem, querendo dizer, que eu estou errado, quando eu, quando eu faço as coisas, aqui no meu convento, quando eu, é, repreendo, certos postulantes, que, que dormem em aula, que dormem em oração, que não rezam direito, que às vezes, não fazem as coisas direito, quando eu dou castigo, né, castigo é assim, né, quando eu, às vezes, chamo a atenção, ou às vezes, né, às vezes é, dou uma, como São Bento fazia, né, dou uma, uma chamadinha, né, aí vem essas pessoas, querendo me ensinar, como ser superior, de ordem religiosa, elas que nunca viveram, num mosteiro, né, querem me ensinar, a como ser um superior, de ordem religiosa, né, ou então, vem, né, discordando, da, da, do modo, como eu dirijo, né, a minha comunidade religiosa, elas, que não sabem dirigir, nem a própria casa, nem o próprio casamento, e não conseguem, nem educar, os próprios filhos, não conseguem controlar, nem os próprios filhos, educar, nem os próprios filhos, vem querer ensinar, pra mim, a educar, postulante, religioso, aí eu fico só pensando, assim, olhando e pensando, deixa, deixa essa pessoa pensar, né, que ela sabe, dirigir um convento, ela que nunca viveu num convento, e eu, não sei, deixa ela pensar, deixa ela pensar, ou então, aquelas pessoas que chegam e falam assim, ah, mas você, tinha que fazer assim, assim, assado, né, como se ela é que visse, nossa senhora, e soubesse, o que nossa senhora, quer que faça, aí eu fico só olhando e pensando, deixa, deixa ela pensar, né, que quem vê nossa senhora é ela, e não sou eu, e que quem sabe qual é a vontade de nossa senhora, é ela, e não eu, deixa ela pensar, deixa ela pensar, quem sabe é ela, né, a pessoa paga o maior mico, e se torna uma pessoa insuportável, que eu rejeito, então, se você, não quer, né, pagar esse mico também, e se tornar uma persona, não grata, as pessoas, não paga esse mico, não fica querendo, dar uma de soberbo, dizendo assim, é, não, essa análise aí, isso aí eu não acredito nisso, isso aí eu não concordo com isso, aí é baseado em que, você não, você não acredita, você está dizendo que isso é falso, você estudou, você fez universidade de fotografia, você trabalha há 30 anos com fotografia, não, então, ó, você é o analfabeto, querendo dizer, que o médico não sabe operar o paciente, que quem sabe é você, que não sabe nem o que é a, e ou, tá, então, ó, cai fora, tá, vai procurar tua turma, porque, tua palavra, vale menos que nota de 3 reais, viu, que você não tem conhecimento, você não tem, você não tem, é, conhecimento científico, nenhum, para embasar, isso que você está falando, tá, é tudo, ó, achismo da sua cabeça ignorante, entendeu, tosca, e tacanha, então, cai e fala, vai procurar tua turma, então, não pague esse mico, né, eu, se fosse vocês, eu abriria, o meu coração, para a verdade, né, que Nossa Senhora mostrou aí, e a nossa, Rafaela Bompiani, nosso anjo, né, é, fez, estudou cientificamente, e comprovou, que é um sinal da nossa mãe, né, e abram, o coração para essa alegria, alegria, que essa, confirmação científica, traz, porque isso mostra, pra gente, o que? que a nossa mãe, está viva aqui, no meio de nós, né, eu não fico aqui, imaginando, que vejo ela, verdadeiramente, a vejo, e as mensagens, que ela dá aqui, verdadeiramente, saíram, da boca dela, não são, minha imaginação, e nem vocês, também, estão imaginando, entendeu, que Nossa Senhora, aparece, pra esse moço, imaginando, que ela dá essas mensagens, imaginando, entendeu, que ela, que aqui acontecem curas, imaginando, que aqui acontecem sinais, não, vocês não estão imaginando nada, verdadeiramente, acontece, verdadeiramente, Nossa Senhora está aqui, verdadeiramente, ela cura, os que recorrem, a ela, com fé, aqui, verdadeiramente, ela, transforma, e salva, vidas, aqui, se você, abre, seu coração, pra ela, pra verdade, então, abra o seu coração, pra essa alegria, de saber, que você, não está aqui, numa ilusão, você está, na verdade, e quem está, na ilusão, são os que estão, no mundo, e que trocam, Nossa Senhora, pelo mundo, eles, é que são, os iludidos, e não é você, que é o louco, o louco, são eles, que trocam, Nossa Senhora, pelo mundo, a verdade, pela mentira, a luz, pelas trevas, e o tudo, pelo nada, pelo pó e cinza, então, abra, o seu coração, pra essa alegria, de saber, que você, está, na verdade, e está, no caminho, da luz, essa mesma luz, que Nossa Senhora, nesse sinal, maravilhoso, nos mostrou, eu estou muito feliz, eu sempre fiquei, muito feliz, por cada análise, que a Rafaela Bompiani, mandava, da face, de Nossa Senhora, daquela luz, também, no meu peito, na procissão, aquela chama, de fogo, que apareceu, no meu peito, que até tinha, a cruz, ali no meio, a cruz, a cruz de Jesus, a cruz do Senhor, aquele vulgo, também, amarelo, de Nossa Senhora, com as mãos luminosas, na procissão, todos esses sinais, estão aqui, nas colunas, da capela, que ela analisou, eu fiquei, muito feliz, mas, esse sinal, aqui, último, eu fiquei, muito mais feliz, né, porque, é um sinal, assim, que Nossa Senhora, deu, quando eu estava, num momento, de oração, profunda, rezando o terço, né, é, estava ali, muito concentrado, é, e Nossa Senhora, fez, né, essa grande revelação, de que não era uma luz, que apareceu sobre mim, mas uma luz, que saiu, de dentro de mim, saiu, de dentro, do meu corpo, né, da minha alma, do meu coração, e isso, confirma, né, tudo, confirma, que nós estamos, na maior graça, dos últimos tempos, que são, as aparições, dela aqui, né, e que graças a Deus, eu estou, na luz dela, eu estou, na graça dela, né, e ela está comigo, eu estou, com ela, e, essa chama de amor, está crescendo, cada dia, mais dentro de mim, e quando ela atingir, o apogeu, ela vai se unir, com a luz, da chama de amor, de Nossa Senhora, e juntas, né, essas duas chamas, irão, aniquilar, Satanás, e ela, me uniu a isso, ela me uniu a ela, e vai fazer isso, né, vai aniquilar, Satanás, no triunfo dela, junto comigo, me associou, a ela, nessa obra, ela vai me associar, a ela, naquela hora, e juntos, eu e ela, juntos, vamos aniquilar, Satanás, é muita honra, é muita graça, para um ser mortal, e Nossa Senhora, fez isso, comigo, para mim, porque me ama, então, eu estou muito, muito feliz, e que vocês também, sejam, muito felizes, porque esse sinal, comprova, como eu já disse, que vocês estão, no caminho certo, no caminho, da salvação, ao qual, Nossa Senhora, felizmente, chamou, e trouxe vocês, porque, ama, muito, cada um de vocês, amém, assim seja, e aí, e aí, Aplausos